Os detalhes fazem toda a diferença Entrou na minha vida sem pedir licença Virou o meu mundo no ar Na primavera te reguei com meu querer Voltou, não descobri que ainda flores nem você Tentando é quem te faz calor no coração A nossa história vai durar mais que um verão